Então, gostaria em primeiro lugar de agradecer o poder ter esta oportunidade de fazer esta breve Conferência sobre a Esperança Cristã, que é também a primeira Conferência sobre as Jornadas Mediais da Juventude, neste contexto das Catequese, do Projeto CIS. Agradeço ao Sr. Patiago Neto, ao Serviço de Ocesano da Catequese e a todos aqueles que estão envolvidos. É para mim uma honra, também é uma responsabilidade. Então, em primeiro lugar, gostaria de dizer que a esperança é um tema que me é querido. Pude investigar um pouco sobre este tema durante o meu mestrado e aquilo que vos queria dizer, para também tentar não ser extremamente académico, é que a esperança é um motivo de enorme alegria. E a esperança nas Jornadas Mediais da Juventude, eu penso que basta perguntar a todos aqueles jovens, eu inclusive, que puderam viver as Jornadas Mediais da Juventude e sair de lá com o rosto alegre, cheio de esperança, cheio de alegria. De facto, a jornada que vou falar é a Jornada de Roma, foi a primeira, em 1974. Não vou focar tanto na jornada em si, mas mais no tema, no mote que levou estas Jornadas, que era precisamente, estais sempre dispostos a dar as razões da vossa esperança. A primeira carta de Pedro, 3, 15. E, de facto, poder dar as razões da esperança, não há razão maior da nossa esperança do que dar o testemunho de viver esta esperança, de estar alegre e confiante. E aquilo que se viu nesta jornada, que correu tão bem, que deu início ao ciclo das Jornadas, porque o Papa João Paulo II, para ele, ainda não era claro exatamente o que é que iria fazer com este tipo de jornada, mas tornou-se claro quando ele viu que correu tão bem e que havia tanta esperança e tanta alegria entre os jovens. E, por isso, também, um outro texto que guiou estas Jornadas foi, precisamente, os discípulos de Imaús, em que, perdidos, como muitas vezes nós nos podemos encontrar, em que estavam tristes e angustiados, mas que encontraram em Jesus ressuscitado a fonte da sua esperança. Eles, que não sabiam para onde caminhar, Jesus voltou-lhes a interpretar a lei e os profetas. E, ao interpretar, desta vez, interpretou a partir da morte e ressurreição, da sua morte e ressurreição, dando um tom de esperança àquilo que parecia ser o final. Uma morte na cruz, uma morte aparentemente vergonhosa, aparentemente carregada de desespero, Jesus encheu-a de esperança. E, vejam, a esperança, de facto, é algo de extraordinário. Nós não temos, digamos assim, o monopólio da esperança. Toda a gente fala desta palavra, da esperança, desde as coisas mais simples, como tenho esperança que o meu clube ganhe, ou coisas mais profundas, tenho esperança de recuperar desta doença, de ser curado desta fragilidade. Portanto, a esperança é algo com o qual nós todos caminhamos, seres humanos. E poderíamos perguntar, de algum modo, qual é que é, então, a diferença da esperança cristã? Porquê que ela marca uma diferença em relação a outras formas de esperança? Bom, seria importante, se Jesus olha para a lei e para os profetas, olhar um pouco o que é que o Antigo Testamento, brevemente, nos diz sobre a esperança. Bom, o Antigo Testamento diz-nos de uma forma muito confiante, que a esperança é um abandono em Deus. Um abandono em Deus. Na verdade, a esperança, mais do que propriamente na lei, aparece nos profetas, mas aparece, sobretudo, nos chalmos. E, como sabem, os chalmos é a oração judaica por excelência. Quando o judeu queria rezar, o judeu usava os chalmos. Os chalmos foram compostos, chama-se salmos, foram compostos com um instrumento, que era o saltério, e eram para ser cantados, meditados, rezados. Então, vejam, a esperança dos judeus, que depois nós absorvemos como esperança cristã, é uma esperança rezada, rezada em Deus. E o que é interessante é que não há apenas uma palavra para definir a esperança no judaísmo. Na verdade, há vários vocábulos. Talvez o mais conhecido seja Tikvá. E a Tikvá significa, precisamente, esta confiança em Deus. Aliás, esperança e fé estão tão ligadas que, às vezes, até se confundem. Por exemplo, quando nos chalmos aparece, Senhor em ti eu confio, poderíamos traduzir, Senhor em ti eu espero. Espero no Senhor, confio no Senhor. São, praticamente, sinónimos. Mas, vejam, no Antigo Testamento, às vezes, aparece a palavra esperança e ela não é totalmente fiel. Quando é que isso acontece? Quando a esperança não é colocada em Deus. Quando a esperança é colocada, diz assim, por exemplo, um salmo, uns confiam nos carros, outros nos cavalos. Eu confio no Senhor Deus. Pois, o que acontece quando nós confiamos nos carros e cavalos, ou seja, nos bens materiais, nas riquezas, aquilo que nos pode acontecer é sentir-nos defraudados. Sentirmos que a esperança fica frustrada. Porquê? Porque os nossos sonhos apenas humanos podem, muitas vezes, não corresponder à vida. Porque a vida, muitas vezes, é dura e a vida real, sabemos, não cumpre todos os nossos sonhos. Mas o verdadeiro sonho é o sonho de Deus. E, por isso, a esperança no Antigo Testamento, quando tem que ver com Deus, cumpre-se sempre. Que é o quê? É o abandono. É a vida santa. É uma vida de justiça. Então, veja, quando nós chegamos ao Novo Testamento, aos Evangelhos, às cartas de Paulo, às cartas de Pedro, como é que nós temos a esperança, também brevemente? Em primeiro lugar, é interessante, nos Evangelhos, a palavra esperança quase não aparece. Porquê? Porque Jesus é a esperança. A esperança é uma pessoa. A esperança não é uma palavra, não é um verbo, é muito mais do que isso. É uma pessoa. E, de facto, Paulo, sim, vai falar várias vezes da esperança. Paulo era um judeu e, portanto, ele vai absorver, ele rezava os salmos todos os dias, vai absorver a cultura judaica e a concepção judaica de esperança, o conceito judaico de esperança. Mas ele vai transformar este conceito. Se bem se recordam, Paulo teve a sua vida transformada no momento de Damasco. Quando Paulo ia para Damasco, ele viu Jesus ressuscitado. A partir daquele momento, Paulo mudou completamente. Paulo perseguia cristãos de uma forma obstinada. Era um homem quase que doente pelo zelo da lei e fazia coisas que, diríamos hoje, inacreditáveis, chocantes até. Mas Jesus, naquele momento em que ele está a chegar a Damasco, aparece-lhe ressuscitado. Ele cai do cavalo e tudo muda para ele. E quando ele vê Jesus, Jesus diz-lhe, Paulo, ou Saulo, quando era o nome dele, porque me persegues? E vejam, a esperança para Paulo, que estava nos salmos, que estava na lei, passa agora a ser a esperança em Jesus ressuscitado. Então vejam, a esperança é uma coisa segura, porque Paulo não foi uma opinião. Paulo não foram apenas os apóstolos que lhe falaram de Jesus que tinha morrido e ressuscitado. Paulo viu com os próprios olhos, sentiu com o corpo que caiu no chão, que Jesus existe, que Jesus morreu, mas que Jesus ressuscitou. E vejam, esta é a esperança que vai dar alegria a Paulo, que vai dar o seu consolo, o seu ânimo, a sua força. Paulo enfrentou dificuldades incríveis. Assim como ele também errou, a graça de Deus ficou nele. E ficou nele de uma maneira como poucos apóstolos até conseguiram, porque ele escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento e passou o Evangelho por todo o Império Romano. Vejam, as pessoas quando ouviam Paulo, os judeus quando o ouviam, ficavam surpreendidos do zelo com que ele falava de Jesus ressuscitado. Mas a dado momento, os judeus não o quiseram ouvir. Porquê? Porque, efetivamente, Paulo, apesar de ser judeu, estava a falar de algo que era muito estranho para eles. O Messias para eles era um Messias político. Não podia ser alguém que morreu numa cruz. Tinha que ser alguém que libertava do jugo do Império Romano. Então Paulo, certo dia, disse simplesmente, então vou pregar para os gentios, ou seja, para os outros povos. Pode ser que eles me ouçam. E aquilo que aconteceu foi que ele foi para a Antioquia, que era uma sociedade, uma cidade multicultural, cheia de culturas, cheia de outros povos. E começou a falar de Jesus ressuscitado e, surpresa do Espírito Santo, tiveram um interesse enorme. Quiseram-se batizar, quiseram-se deixar transformar por esta nova esperança que andava a ser falada pelo Império Romano. Sim, de forma muito discreta, cristianismo primitivo, Paulo passou de uma forma muito discreta entre os romanos, mas aquilo que se ouvia era de uma mudança. Talvez alguns falassem de uma seita judaica, mas em todo o caso, alguns falavam do novo Jesus, de um Cristo que vinha para nos salvar. E vejam que esta é, de facto, a nossa esperança. Para a cultura romana, os romanos adotaram muito o que era a cultura grega. E, se calhar, como já ouviram falar, na cultura grega havia uma história que ecoava e era muito famosa. Era o mito de Pandora. O mito de Pandora tem tudo que ver com a esperança, porque era a forma como os gregos, e depois os romanos, e muitos outros povos, viam a esperança. O mito de Pandora, de uma forma muito simples, dizia que os deuses estavam perturbados com os humanos. Porquê? Porque o grande titã Prometeu tinha roubado o fogo dos deuses, que era o quê? Que era a razão, a inteligência. E, então, os deuses viam nos humanos um outro ser, um ser maior. E quiseram, de algum modo, contaminar a humanidade. Para isso, o que é que fizeram? Deram um ser humano, um ser humano, chamado Pandora, uma mulher linda, a um outro titã, Epimeteu. Mas ela vinha com uma vasilha. E nessa vasilha, ela apaixona-se por ela, e abrem a vasilha, continha todos os maus do mundo. Quando eles veem que os maus estão a sair, tapam a vasilha. Mas, tarde demais, já tinham saído os maus. Mas, curiosamente, ficou uma coisa apenas naquela vasilha. O quê? A esperança. Então, veja uma coisa. A esperança era uma coisa boa ou má para a maior parte das pessoas? Bom, não é muito claro. Porque se aquela vasilha tinha todos os maus do mundo, a esperança devia ser um mal. Por outro lado, se a vasilha ficou fechada, parece que, se calhar, a esperança ficou contida e é uma coisa boa. Então, vejam. Para a maior parte das pessoas, a esperança não era uma coisa certa. Havia um grande poeta, que era o Píndaro. Ele falava sobre as Olimpíadas. E uma das coisas que ele dizia é que os atletas, que corriam nas Olimpíadas e que faziam os vários exercícios, precisavam da esperança. A esperança era o que os motivava a superarem-se. Mas, o Píndaro também dizia, alguns atletas enlouqueciam. Porquê? Porque queriam de tal modo superar-se que viam-se frustrados quando havia alguém melhor. Vejam, para eles a esperança não era uma coisa certa, era uma coisa ambígua. Às vezes boa, porque era precisa para nos motivar. Outras vezes má. Para nós, para Paulo, para a Igreja, a esperança é sempre uma coisa boa. Porque a esperança é em Jesus ressuscitado. A esperança não está apenas nas coisas do mundo. A esperança é algo muito maior. Vejam, um filósofo atual, Byung-Chul Han, dizia assim, dizia assim, a depressão é a grande epidemia do século XXI. E também afeta os jovens. Os jovens que devem ser testemunhos de alegria, os jovens que devem ser testemunhos de Jesus ressuscitado, muitos começamos a ver andam desanimados, andam tristes, andam cansados. E não apenas os jovens. Porquê? De facto, a depressão está associada, e tudo o que é frustração, à falta de esperança. Falta-nos a esperança. É preciso voltar a falar de esperança. E de uma esperança que não está apenas nas coisas do mundo. Porque se alguém desejava muito ser astronauta, ou desejava muito ser médico, ou desejava muito viajar pelo mundo todo, e não conseguiu, e vê-se frustrado porque era a única esperança, pois então pode ficar deprimido. Porque aí a esperança às coisas do mundo tem a ver com as expectativas. Os jovens são sonhadores. Estão cheios de expectativas. O que é que nós temos que os ajudar a compreender? Temos que os ajudar a compreender que as expectativas, aqui no mundo, são passageiras. São boas. É bom desejar servir os outros. É bom desejar coisas boas. Mas, não pode ser a nossa esperança última. Não pode ser a nossa confiança última. A nossa confiança última tem que estar sempre em Jesus. Então, quais é que são as razões da nossa fé? Olhem, as razões da nossa fé é ver alguém que transforma a nossa vida. João Paulo II, na sua santidade, foi para nós um motivo de esperança, um motivo de fé. Vejam, Madre Teresa de Calcutá, os grandes santos são para nós um motivo de alegria e de esperança. Eles são a verdadeira razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Então, vejam, quando Jesus nos vem dizer, e quando temos neste episódio dos tipos de Imaús, que vem Jesus a partir o pão, ele vem nos dizer que ele é a verdadeira esperança, que fica no pão, na igreja, nos sacramentos. Jesus continua vivo. Continua vivo nos sacramentos, na Eucaristia, na missão, na oração. Lembrem-se dos chalmos. Os chalmos eram a fonte de esperança dos judeus. E podem continuar a ser. É na oração que nós ganhamos esperança. Porquê? Porque a oração aumenta o nosso coração. Aumenta o nosso desejo de amar a Deus. Aumenta a nossa força, a nossa coragem, a nossa determinação. Vejam, para nós hoje, as razões da nossa esperança não são tanto razões cerebrais, no sentido de arranjar muitos motivos para provar a existência de Deus, que é impossível porque Deus nos supera, mas sim ver a santidade. O Papa Francisco tem-nos falado muitas vezes da santidade. Ele publicou a sua exortação, Gaudate Exultate, em que ele diz que a santidade hoje é continuamente necessária. E dois perigos que ele aponta são os seguintes. O gnosticismo, ou o neognosticismo, que é o quê? Que é a pessoa saber muitas coisas sobre Jesus, muitas coisas sobre a Bíblia, muitas coisas sobre teologia, mas será que vive aquilo que o sabe? Mas acha que isso é a segurança da sua salvação? Olha, para nós é importante saber muita coisa sobre Jesus, mas é importante porque queremos saber Jesus porque o amamos, e não tanto apenas por uma curiosidade intelectual. E o outro perigo, diz o Papa, tem também uma palavra assim, cara, pelagianismo, ou neopelagianismo, que é o quê? De uma forma simples, é o querer ser santo apenas com as minhas forças. Eu cá vou-me portar muito bem, não parto um copo, não sujo um prato, sou impecável. Bom, isso não é a santidade, isso é apenas um esforço humano. A verdadeira santidade é a alegria de ser salvo por Jesus. É a graça que nos salva. Não somos nós que nos salvamos. Claro que é importante e é necessário o nosso esforço a essa graça. Aliás, os nossos jovens têm que ser motivados a poder esforçar-se a seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também o Papa Francisco diz, numa outra carta, Cristo vive precisamente aos jovens, que muitas vezes os jovens sentem-se frustrados ou desanimados. Porquê? Porque num mundo tão diferente, num mundo muitas vezes com valores tão contrários ao Evangelho, veem que é muito difícil seguir Jesus. E alguns dizem mesmo, bom, não é possível. A esperança cristã, eu não a consigo seguir, porque eu não consigo estar ao nível. Irmãos, Jesus vem para nos salvar. Jesus é que salva. E portanto, é importante dizer aos jovens, olhem, confiem em Deus, continuem a caminhar. O importante é nunca desistir. Os apóstolos não eram perfeitos. Estavam cheios de defeitos. Todos eles. Paulo perseguia cristãos. Pedro negou Jesus três vezes. À boca cheia, à frente dos porteiros. E Jesus o que é que lhes fez? Perdoou-os. O perdão é tão ou mais importante que o amor. É uma forma do amor. É se calhar a forma última do amor. E então, a nossa esperança é também a esperança de ser perdoados. Nas Jornadas Mundiais da Juventude, aquelas que eu pude viver, foi as de Madrid, as de Cracóvia, vi a alegria do perdão. De ver aqueles que olhavam para o Papa, aqueles que olhavam à volta e viam uma multidão de gente a seguir Jesus. E viam que podiam ser perdoados. Não há dúvida nenhuma que o sacramento da confissão é dos sacramentos mais importantes e daqueles que está mais presente nas jornadas. Vários jovens se confessam durante as jornadas e muitos jovens comungam e têm a força dos sacramentos. Essa é a nossa esperança. A esperança de que, apesar das nossas fragilidades, Deus vencerá sempre. Esta é a maior esperança. A esperança da confissão 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 é a maior esperança.